O que é a mulher? O que é a mulher? O que é a mulher na minha frente? Nem isso tu me respeita? Eu disse que não tinha ciúme de eu? Tenho não! Eu achei que tinha aí, acho desse jeito Eu vou deixar ela ali que a bichinha Você teria pelo menos que passar por longe Não era por certo não Isso é passado, esse negócio de ciúme menina Eu não ligo não E não, ela nem sabe o que eu sou tua Eu não ligo pra já Me ligo lá, tá assim dizendo isso Mulher, eu sou prima dele A sua prima está bem namora Não arroba um pedaço não, eu só vou deixar ela aí Eu pego ela Cadê aquela mulher que não chega Diz que O que é a mulher? E que mais acontece? Tu passando com o macho da minha frente? Meu filho, o tempo mudou Agora é assim, desse jeito, tudo só passar com aquela dali pro meu lado O que você manda aí? É meu primo Eu, mas minha prima eu posso Eu também posso Você não disse que o tempo mudou? Que pode andar com qualquer outro? Teu primo? Já que você gosta de botar chifre em mim Agora você tem Eu botar chifre em tu? Pronto e agora já está até nascendo chifre na tua cabeça Pra tu aprender Põe cuidado viu caramba velho Respeito Eu sou o tempo porque é prima Será que você gosta de prima? Embora que eu já vi prima casar com prima Esse ali é, esse ali bilhista cerâmica Eu conheço pelo rei Esse ali faz nem medo Eu venho pra entrar pra dentro e despreocupar Eu falei pra entrar pra dentro e despreocupar